A CMTU cancelou a multa do entregador de marmitas que avançou o sinal vermelho em um cruzamento que não tem semáforo. O caso foi mostrado na semana passada pela TV Tarobá. O entregador foi multado por um agente de trânsito da CMTU no dia 12 de agosto, porque teria avançado o sinal vermelho em um cruzamento das ruas Cuiabá com a Belém. Porém, no local não há semáforo. Cristiano Aparecido Alves utiliza a moto diariamente para entregar marmitas. A reportagem foi mostrada pela TV Tarobá na semana passada. A CMTU reconheceu o erro e orientou o trabalhador a recorrer. Nesta quinta-feira, a companhia informou que a multa foi cancelada. De acordo com a CMTU, o trabalhador cruzou a preferencial. No entanto, houve erro na hora de cadastrar a multa. Como o problema foi causado pela companhia, o entregador também não terá que pagar pela infração quando avançou a parada obrigatória. A pergunta é, o erro está onde? Está no endereço? Era a rua de cima, não era a rua de baixo? Ou o erro está no tipo da infração? Avançar semáforo, sinal vermelho ou preferencial? São duas opções. Independente disso, isso gera uma dúvida e uma insegurança no processo. Quantos outros erros já não foram cometidos, só que de infrações, em locais que tinham semáforo? Não sei, porque esse erro de avanço de preferencial para avanço de semáforo ou erro em endereço, pode errar, talvez, não sei, de uso de cinto para placa inelegível, para lâmpada queimada, para estacionamento em local proibido, pode ter confundido. E daí confunde de um lado, pode beneficiar o infrator ou prejudicar ele ainda mais. Esse tipo de erro gera um ponto de derrogação. Minha opinião, multa, aborda, encosta, tira foto. Não tem para onde correr, não tem o que negar, não tem o que espernear. É melhor para o agente, é melhor para o motorista, é melhor para todo mundo. É flagrante. Então é o seguinte, avançou o preferencial? Mas como assim avançou o preferencial? Isso quer dizer o quê? Que ele passou, bum, batido pela preferencial? Ele parou? Ah, não parou, ele só deu aquela diminuidinha, quase parou, olhou e foi. Mas não parou? Ou ele atravessou sem olhar para os dois lados devagar? Esse avanço de preferencial eu gostaria de entender. Como é que funciona para multar? Porque se for multar todos que avançam a preferencial sem necessariamente parar, só dá aquela diminuidinha, olha, quase para e vai. Então, meu amigo, pode preparar aí, porque vai, eu não estou falando que é ilegal a multa não. Porque se o Código de Trânsito diz que tem que parar, tem que parar. Mas pode preparar que vai multar 80% dos motoristas na cidade. 80% mais, até só dá aquela diminuída, quase para. Olha, dá para continuar uma avança. Não necessariamente para. Vai para a primeira hora. E vai. Não estou falando que está errado multar quem não faz isso. Entenda? Mas eu queria entender. Outra coisa. Muitas pessoas questionam, muitas. Multas por placas inelegíveis. Eu queria muito, e aqui é a explicação de um especialista, como que multam um motorista com carro com placa inelegível sem abordar o veículo. Eu queria entender. Porque se a placa está inelegível, não tem como ver a placa. Concorda comigo? Se não tem como ver a placa, como é que multa? Então, se abordar o veículo, pegar a documentação, opa, está aqui. Ou para o veículo, ver a outra placa, quem sabe. Isso... Isso...